A morte da ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher teve ampla repercussão na Argentina, já que a líder conservadora tinha elevada imagem negativa no país por causa da Guerra das Malvinas de 1982. O saldo do conflito bélico iniciado pelo ditador argentino Leopoldo Fortunato Gautieri foi de 649 soldados argentinos mortos, além de 1.068 feridos, 47 aviões argentinos derrubados e seis navios afundados. Thatcher, além de ser considerada a protagonista da derrota militar argentina, é vista no país como a responsável da ordem dada ao submarino britânico nuclear Conqueror para torpedear o cruzador argentino-general Belgrano. Este navio era o principal da Marinha Argentina e foi a pique com esse ataque. Mais de 300 marinheiros e oficiais argentinos morreram afogados na ocasião. Por este motivo, desde o final dos anos 90, organizações de veteranos de guerra da Argentina pedem que Thatcher seja julgada por crimes de guerra. Após o desembarque de suas tropas em abril de 1982, o ditador Gautieri, que pretendia perpetuar-se no poder com esse ataque, ufanava-se de que a presença argentina nas Malvinas estava assegurada. Mas Gautieri menosprezava as mulheres e dizia que uma mulher não teria coragem de enfrentá-lo em uma guerra. No entanto, o ditador argentino rapidamente percebeu seu erro de avaliação. Thatcher enviou ao Atlântico Sul a maior força-tarefa desde a Segunda Guerra Mundial para recuperar o domínio britânico das Ilhas Malvinas e aí foi quando ela recebeu o apelido internacional de a Dama de Ferro. Na Argentina, nesta segunda-feira, o Centro de Ex-Combatentes de Guerra declarou que Thatcher não contribuiu em coisa alguma para a paz mundial. Mas nas Malvinas, os Kelpers, que é a denominação dos Ilhéus, expressaram sua tristeza com a morte da Dama de Ferro, a qual consideram uma heroína que expulsou as tropas de Gautieri há 31 anos. Os Kelpers sempre reverenciaram a imagem da ex-primeira-ministra. Por esse motivo, a principal avenida do vilarejo, Stanley, na denominação britânica, ou o puerto argentino, na denominação argentina, por esse motivo, a principal avenida chama-se Thatcher Drive. A guerra teve três saldos políticos básicos. O primeiro foi o fortalecimento do governo de Thatcher, que ficou no poder até 1990. O segundo foi o colapso da ditadura militar argentina, a mais cruel da história da América do Sul, que teve que convocar eleições democráticas no ano seguinte, em 1983. E o terceiro saldo foi político-diplomático, colocando a pique as negociações prévias à guerra entre Londres e Buenos Aires, nas quais a Grã-Bretanha estava disposta a entregar as ilhas dentro de um processo gradual similar ao de Hong Kong. Mas a guerra acabou com este plano, reafirmando a presença britânica nas Malvinas. E de quebra, os Kelpers, que antes do conflito, mantinham uma forte relação com a Argentina, os Kelpers iam estudar ou tratavam-se nos hospitais argentinos no continente, a partir do conflito, colocaram-se categoricamente contra qualquer acordo de soberania com Buenos Aires e qualquer espécie de contato com a Argentina.